Quais são as melhores práticas para enfrentar este momento e mitigar ao máximo os dons? Márcio. O que a gente vê aí historicamente, a indústria, tanto de hardware quanto de software, cada vez mais se aperfeiçoando na defesa do patrimônio. Quando eu falo patrimônio, seria os computadores, os servidores, enfim. Mas tem um outro lado aí que é super importante de a gente colocar uma atenção e às vezes não é tão fácil, que é o lado do usuário, que é o treinamento do usuário. Poxa, chegou um e-mail, eu vou clicar naquele link, às vezes, assim, por melhor que seja a defesa, o lado ali humano, ele é o mais importante, assim, de todos. Tudo bem, a gente tem uma assistência hardware e software, mas cada vez mais os hackers, eles exploram essa vulnerabilidade do ser humano, que é tentar enganar o ser humano. O ser humano está ali no dia a dia, de repente, clica naquele link e aí a coisa já foi infectada. E aí os sistemas de apoio, as camadas, vão agir. Mas cada vez mais, o start do ataque está aqui do lado do usuário, o lado de quem está trabalhando dia a dia com hardware e software. Marcos. Essa questão do usuário é o elo mais fraco dessa cadeia. Importante, eu gosto muito de dados estatísticos, enfim, de números, que nos dão uma noção melhor do tamanho desse mercado, que é o mercado de cybercrimes. O ano passado foi um mercado de 6 bilhões de dólares. Se fizer uma pesquisa na Dark Web, na Deep Web, a gente consegue encontrar grupos que aliciam funcionários que estejam descontentes com a corporação, até mesmo aquele que esteja precisando de dinheiro e ele faz parte de uma instituição de interesse desse grupo, eles conseguem, através desses canais, aliciar esses funcionários, essas pessoas. Então, muito bem colocado pelo Márcio, esse treinamento, essa orientação, essa constante troca de informação com o usuário, ela é uma questão bastante importante. Ainda mais se a gente levar em consideração que agora no Brasil, efetivamente, a gente tem a aplicação da LGPD, que é mais um ponto de atenção para a corporação e é mais uma oportunidade que se tem de treinar e levar informação aos usuários. Quando a gente fala... Só um ponto, só pode ser um ponto aqui. A gente vê, assim, a maioria das corporações pensando nisso, o elo ali é o usuário mais fraco, elas estão começando a lançar, por exemplo, e-mails, que se o usuário, a própria empresa manda um e-mail, mas de uma maneira camuflada, e se o usuário, ele marcar ali na caixa de e-mail, isso aqui é um e-mail, tem que ter atenção, existe um jogo, seria assim, uma gamificação, e aquele usuário que tiver mais pontos durante o mês, negando, encontrando, se atentando a isso, ele recebe um prêmio. Então, só de como sofisticado está esse ataque aqui para seduzir o usuário a fazer um clique no e-mail, por exemplo.